Em maio, a empresa Tractibel anunciou a sua intenção de fechar agora em agosto a termoelétrica Caravão que se localiza em Charqueadas. O Jornal do Comércio, em virtude disso, foi até a cidade falar com a população, prefeitura, e constatou a apreensão desse público quanto ao possível fechamento da usina. A paisagem da cidade de Charqueadas hoje é dominada pela chaminé, que salta os olhos ao visitante que chega no município. A população já se acostumou a ter essa figura da chaminé soltando fumaça quase no centro da cidade. Com a possibilidade do fechamento da termoelétrica e de outros empreendimentos da região, a cidade volta-se para um antigo conhecido do município, que é o complexo prisional. Antes visto com maus olhos, agora é visto como uma oportunidade de renda, já que os funcionários da penitenciária acabam gastando dinheiro dentro do município. A desativação da usina deve-se à idade dos equipamentos. A usina já tem mais de 50 anos de operação e, segundo a Tractibel, não valeria o retorno financeiro de renovar esses equipamentos, por isso está querendo desativá-la. A luta da comunidade agora é conseguir estender o prazo de operação da usina, pelo menos até o final do ano. Caso a usina venha a ser desligada, principalmente se for desligada agora, nesse momento, o cálculo dos sindicatos mineiros é que 2.400 pessoas vão ser demitidas ao longo da cadeia. Nessa terça-feira vai ter uma reunião na Agência Nacional de Energia Elétrica justamente para discutir a questão da usina de charqueadas. A expectativa é que, pelo menos a do Prefeitura, Secretaria de Minas e Energia e trabalhadores, que seja possível estender até dezembro para encontrar outro empreendedor ou uma alternativa para garantir que não haja um êxodo dos trabalhadores por falta de postos de trabalho. Legenda Adriana Zanotto